óh hum hmm lá o que o que a gente tá indo os morris os morris os morris o que você gosta? olha o que você gosta come on, come on, come on você está fazendo mais um vídeo você está fazendo mais um vídeo com a câmera também então você está fazendo mais um vídeo eu acho que você percebeu se eu? aham, como eu acho que eu percebo eu acho que você percebeu que está ficando está tudo bem aham o que é? o que é isso? em plein, eu acho que tenho que ter em meio que não que você tem que ter É o que você achou. Vou colocar a mão. Ou é isso. Vou pegar a mão. Vá uma pequena pequena. Quando você consegue agir. Vá uma pequena pequena. Vá uma pequena pequena. Vá uma pequena pequena pequena. Vá uma pequena pequena pequena. ahahahha é esta então ah Ah, o meu pai é de Aungar, você estava de bello. Ah, você não pode? Não pode me descer. Você também pode descer, você pode descer? Não, você não pode descer. Como você está com a mão? Não, não pode descer. Descer, descer, descer. Descer, descer, descer. Descer, descer, descer. Ah 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 Mala, não vai выбrar sua roupa? Você vai escolher minha roupa? sim, sim, não vai escolher se você vai buscar sua roupa e assim ele é muito bem e não vai escolher vai escolher minha roupa? vai escolher você vá para fazer ela agir para fazer ela vai para fazer ela vai escolher vai escolher minha roupa? vai escolher É isso? Isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. Um, um um. Um, um um. Um, um um.